É hora de dica feminíssima quentíssima por aqui. Vamos falar de Alfredo Comércio de Carnes? Pois é, para quem ama uma cozinha como eu, não pode faltar Alfredo na sua cozinha, afinal são os melhores cortes, gente. Alfredo já tem uma história aqui no Rio Grande do Sul de mais de 60 anos, abastecendo sempre os melhores hotéis, bares e restaurantes da cidade. Sim, Alfredo é maravilhosa, ela não falta na minha casa, porque as melhores receitas eu faço com Alfredo. A Alfredo entrega para você na sua casa pelo sistema de delivery, ou você pode comprar na loja, ali na Ramiro Barcelos, na boutique de carnes da Alfredo, que lá você encontra tudo. Além das carnes, você encontra vinhos, queijos, tudo para o churrasco e tábuas maravilhosas, personalizadas, que é uma novidade da Alfredo. A Alfredo também está promovendo um sorteio para o Dia dos Pais, então fique de olho no Insta da Alfredo, porque vale muito a pena, afinal a gente quando fala em Alfredo, fala de qualidade, super qualidade. Então, põe essa qualidade na sua mesa, através do sistema de delivery, ou então indo na loja presencial, e o melhor de tudo vem agora, gente. Não custa mais caro, muito pelo contrário. Além das promoções diárias que a Alfredo sempre tem, que o Diego sempre fala lá no Instagram, por isso que tem que acompanhar o Insta da Alfredo. A Alfredo trabalha com preço de distribuidor, então a gente compra toda essa qualidade pelo melhor preço.